Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a Vós, Senhor. Senhor, naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar durante a festa. Estes aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram, Senhor, queremos ver. Jesus. Filipe vem a André e lhe o diz. André e Filipe o dizem a Jesus. Jesus lhes responde. É chegada a hora em que será glorificado o Filho do Homem. Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Quem ama sua vida a perde, e quem odeia sua vida neste mundo, guarda-la para a vida eterna. Se alguém quer servir-me, siga-me, e onde estou eu, aí também estará o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a ti, Senhor. Aleluia, aleluia Louvor e glória a Ti, Senhor Aleluia, aleluia Estamos levando até você, que nos acompanha de todo o vale do Paraíba Essa transmissão toda especial A missa de despedida, a missa de corpo presente Do Bispo Emérito da Diocese de Lorena Dom João Hipólito de Moraes Você vai acompanhar agora então as palavras do atual pastor Esse que é o sucessor de Dom João à frente dessa diocese Dom Eduardo Benes de Araújo Salles Que está desde o ano de 2001 à frente da Diocese de Lorena Dom Nelson Querido irmão Presidente Regional Sul da CNBB Excelentíssimo Dom Raimundo Damasceno Nosso querido Arcebispo Excelentíssimo Dom Carmo Roden Bispo de Taubaté Caríssimo e excelentíssimo Dom Antônio Afonso Miranda Bispo Emérito de Taubaté Muito querido desta igreja Excelentíssimo Dom Benito Santos Bispo Auxiliar de São Paulo Caríssimos Sacerdotes Presbíteros Da Diocese de Lorena Religiosos Religiosos Canção Nova Celesianos José Leitos Sacerdotes E outras Dioceses Caríssimos Irmãos Irmãos Somos a igreja de Jesus Cristo Reunida Reunida na fé Iluminada Pela sua palavra Que sente No seu coração humano A partida De um irmão Muito querido Pastor Por tantos anos Dessa igreja Dom João Hipólito Mas uma igreja Que sabe Arrancar Do mais fundo do coração O ato De fé E de entrega Nas mãos de Deus Da vida Da alma De Dom João E da sua própria Dor A história Da igreja De Lorena Está Indissoluvelmente Ligada A história Pessoal De Dom João Nascido em Queluz 1924 13 de agosto Cresceu No meio desse povo Simples Bom Cheio de fé Como é o povo De Queluz Sentiu-se chamado Ao Ministério Presbiteral Ele queria Desde menino Ver Jesus Deixar-se Tomar Por Jesus E por isso Foi ao seminário Ordenado Sacerdote Por um breve Espaço De tempo Exerceu Seu ministério Em Piquete Depois veio Para Lorena E aqui Nessa catedral Celebrou Sagrada Eucaristia Muitas e muitas Vezes Como paro Batizou Enunciou Evangelho Percorreu De lambretas As ruas Dessa cidade Multiplicou-se Para alimentar A fé De nosso povo Por Uma Inspiração Especial Imagino De Dom Antônio Afonso Miranda Foi indicado Para bispo Desta diocese Porque Dom Antônio Pensava É preciso Que seja Um bispo Local Porque os Bispos Em Lorena Costumam Ficar pouco Tempo Então Quem sabe Sendo um Do lugar Ele fica Mais Tempo Uma profecia Que Dom João Exerceu Por 24 anos No Ministério Episcopal Completando 25 anos De bispo No ano passado Como bispo Emérito Foi para mim Um apoio Decisivo Porque com toda Humildade Simplicidade Junto com o presbitério Junto com o amor Muito profundo A sagrada Eucaristia E um respeito Reverência E amor Sem medidas Ao ministério De Pedro Ao santo padre Ele Continuou Acompanhando A vida Da igreja De Lorena Atendendo Atendendo Também Com simplicidade Todos aqueles Que batiam A sua porta Para acolher De seus lábios E de suas mãos A misericórdia Do senhor Um confessor Um confessor Dedicado Um homem simples Como é simples O povo desta terra Mas um homem de fé Como é de fé O povo desta terra Plenamente identificado Com sua gente E profundamente enraizado Na sua fé No mistério de Cristo Dom João Gastou a sua vida Para que essa igreja Crescesse Testemunha Isso que estou dizendo Os presbíteros Da igreja De Lorena Na sua maioria Absoluta Por ele Ordenados E formados A luz De sua orientação Sob a sombra Do seu carinho De pastor Meus irmãos Este homem Que nós Estamos Entregando Da igreja Do céu Por uma disposição Maravilhosa Da divina providência Deus o chamou No dia de todos Os santos Acrescentando A multidão Do centro E 44 mil Assinalados E mais uma multidão Imensa De todas as Gentes e nações Esse nosso irmão Esse nosso irmão E com certeza Agora Realiza Plenamente O sonho Do seu coração De menino e jovem Vendo Jesus Filho de Deus Neste mundo Era chamado E era de fato Mas ainda não tinha se revelado O que ele era De uma forma plena Agora se revelou Estou me referindo A primeira leitura Que ouvimos Somos filhos de Deus Somos chamados E de fato Somos Mas o que somos Ainda não Apareceu Quando Jesus Se manifestar Então vai se manifestar Também a grandeza Da filiação divina Porque de São João Nós o veremos Como ele é Pois bem São João Hipólito Já está vivendo Essa experiência Ainda que deva Passar pela última Purificação Só Deus sabe Ver Jesus Como ele é É ao mesmo tempo Descobrir a maravilha Da graça Da filiação divina Na própria alma Porque esse ver Jesus Não é um ver qualquer É um ver de contemplação De quem olha Não para apoderar-se Mas para acolher O mistério de Deus Agora sim Cúmplice para ele Como assim esperamos A descumprir Para todos nós O mais profundo desejo Do nosso coração Ver Jesus Ver Jesus Santo Padre João Paulo II Na sua carta Novo Milênio Começa O capítulo Segundo Se não me engano Com esse episódio Dos gregos Que se apresentaram A Filipe Dizendo Senhor Queremos ver Jesus E o Santo Padre E o Santo Padre Este desejo Está no coração De todo o ser humano E o Santo Padre Diz E nós Mais do que levá-los A Jesus Eles desejam Ver em nós Jesus A sua luz Mas esse é o desejo Profundo do coração Humano E com certeza É o desejo Que guia o discípulo Na sua busca De encontro Sempre mais profundo Com o mestre Esse desejo Que leva A pessoa A vida religiosa A viver o matrimônio Num caminho de santidade Leva ao ministério Presbiteral Esse desejo Que faz Do discípulo Sempre discípulo Até o dia De sua entrada Na eternidade Pois bem Esse desejo Que guiou a vida De Dom João Está agora A se cumprir Plenamente Aqui na terra Nós vemos Jesus Na penumbra Como os discípulos De Amaus Que sentiam Aquele companheiro E sentiam Seu coração Arder E sentiram Que era ele Quando ele partiu O pão Mas na penumbra Na obscuridade O discípulo Enquanto caminha Está com Jesus Já contempla A penumbra A penumbra Da fé O seu mistério Mas é com a morte Que se abre Definitivamente As portas Do mistério Pela morte Que a luz De Deus A luz Da glória Se apossa Do nosso desejo De amor E de verdade Para colocar-nos Em profunda Comunhão Com Jesus Cristo O filho de Deus E através dele Em comunhão Com o Pai No Espírito Santo De amor Em comunhão Com todos os santos E todos aqueles Que estão Mergulhados No seu mistério O discípulo Caminha Na penumbra Da fé Interessante Irmãos Esse texto Que a igreja Tem meditado Tanto no Brasil É muito importante Queremos ver Jesus E os gregos São levados A Jesus E o evangelista Não nos dá Nenhuma notícia Se viram Ou não viram Se gostaram Ou não gostaram Apenas O evangelista Registra Que Jesus Lhes responde Filipe Vem a André E lhe o diz André e Filipe O dizem a Jesus Jesus Lhes responde É chegada a hora Em que será glorificado O filho do homem Em verdade Em verdade Vos digo Se o grão de trigo Que cai na terra Não morrer Permanecerá só Mas se morrer Produzirá muito fruto Quem ama sua vida Perde-a Quem odeia sua vida Neste mundo Guarda-la Para a vida eterna Se alguém quer servir-me Siga-me E onde estou eu Aí também estará O meu céu Você que é Ver Jesus Irmão Percorra o caminho Do grão de trigo Que aceita morrer Para que a vida Emerja Para que a vida Floresça Para que o reino de Deus Aconteça Na sua vida Na sua família Dentro da própria sociedade Ver Jesus Na caminhada da história É seguir os seus passos E deixar-se lentamente Na força do espírito Transformar-se nele Tendo a sua Tendo a sua Mesma atitude Na relação Com Deus Que é Pai Tendo a sua Mesma atitude Na relação Com os irmãos No amor sincero Ver Jesus No caminho da história Significa Doar A própria vida Como Jesus O fez Esse é o caminho Do discípulo E esse é o caminho Que nos conduz A plenitude Da glória Quando então Passada a condição Da história Nós poderemos Vê-lo como ele é E seremos Com certeza Tomados Plenamente Pelo seu mistério De filho E como filhos Haveremos De experimentar O infinito amor Do Pai E ao mesmo tempo Nos oferecer Infinitamente ao Pai E experimentar Uma comunhão Intensa e profunda Com toda a humanidade Esta é a nossa fé Para lá que nós caminhamos E para caminharmos De fato Temos que fazer O caminho de Jesus Como discípulos Nós Acreditamos Que o Dom João Fez esse caminho E que ele entra No mistério de Deus Só Deus sabe Precisará ele ainda De alguma purificação Oremos irmãos Para que essa purificação Se cumpra Intensamente E ele possa Desfrutar Da visão beatífica De forma Plena O Santo Padre Ainda esses dias Falava que a Eucaristia É o lugar Da comunhão Dos santos Na nossa comunhão Com os santos do céu Nossa Senhora Todos os santos Com aqueles que fazem A última purificação Santos do purgatório E nós podemos Acompanhá-los Através da Eucaristia A consagração Jesus Cristo Que morreu E ressuscitou Pela nossa salvação Se faz presente No seu sacrifício E nós podemos Unir ao sacrifício De Jesus O nosso As nossas súplicas E aplicar Pelas pessoas Que amamos Que desejamos Que entrem Na posse plena Do mistério De Deus Rezemos Portanto Pelo nosso irmão E tenhamos A certeza Amigo Que é De nossa igreja Ele estará Orando Por nós Lembrando-nos Daquilo Que disse Santa Teresinha Consolemo-nos Diante de sua perda Santa Teresinha Disse Quero passar O meu céu Fazendo o bem Na terra Que a alma Santa de Dom João Purificada Possa continuar Fazendo Mais do que antes O bem A igreja de Lorena Assim seja Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play